Você conhece esse prédio na Avenida Rio Branco? É o campus do curso de Direito da Docton. Nós vamos te mostrar uma nova unidade com um time que irá te preparar para o mercado de trabalho. E por aqui ainda rolou um evento de boas-vindas cheio de ritmo para os alunos. É logo depois do vinheta. Já mostramos por aqui o lançamento do projeto do campus de Direito da Docton, a inauguração do prédio e agora vamos dar boas-vindas aos alunos. O que aguarda os alunos nessa nova unidade? A melhor estrutura com o melhor atendimento e qualidade de ensino para todo mundo voar muito longe. Os alunos podem esperar o que tem de melhor. Nós investimos aqui toda a tecnologia mais avançada, um prédio novo, salas amplas, uma localização impecável dentro de um novo conceito de projeto pedagógico, de grande interação do aluno e professor. Na Docton a gente forma um aluno com uma visão bastante crítica e é isso que a gente precisa para o mercado. Aquele aluno que é crítico, aquele profissional que consegue ver, analisar e a partir daí entregar um bom trabalho para o seu cliente. Quando a gente tem um profissional bem preparado, que tem capacidade crítica, as barreiras tendem a ruir. Então a gente foca nesse aprendizado humanista, muito crítico e a gente espera que com essas ferramentas a gente traga um diferencial para o alunado. E com certeza quem está nos assistindo vai querer saber sobre a mensalidade, como funciona aqui na Docton. As formas de acesso que a Docton oportuniza a todo mundo são amplas. Então é bom você vir conversar conosco, a gente vai ajudar você a pensar e fazer as suas melhores escolhas. Vem para a Docton, essa é a sua escolha e o seu coração vai ser muito feliz aqui com a gente. A estrutura da Docton é de ótima qualidade, faz estrutura moderna. Possibilita que os alunos tenham uma grande vantagem com o estudo, a interação até com os professores e os próprios alunos. Facilita também na interação de grupos de trabalho. Eu achei muito legal a biblioteca, as áreas de lazer e tudo, muito legal mesmo, adorei, estou adorando a recepção de hoje. Muito bom para a gente chegar de férias e ter isso aqui para receber a gente, chega a ficar muito feliz. Já vimos que o ano começou com o pé direito para os alunos da Docton, mas e o seu? Como vai ser? Se o seu sonho é cursar direito, você já deu o primeiro passo que foi assistir esse vídeo. Agora é só entrar em contato com a Docton, todas as informações estão nesse vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui o seu comentário, marcando aquele amigo que também vai gostar dessa dica. Tchau, tchau e até a próxima!